Bom, a saga de Alexandre Moraes, mais precisamente a saga pessoal de Alexandre Moraes contra Silveira, continua. Gente, chega a ser absurdo a atuação do ministro pelo seguinte, porque geralmente essas ações alguém tem que pedir para que o ministro atenda, né? Alguém tem que pedir. Você vê um monte de descumprimento das regras, das leis, principalmente de corruptos, né? E estão aí de boa, né? E o Ministério Público ou os ministros dizem, não, ninguém pediu nada, a gente não fez nada. Mas a gente vê que no caso do Daniel Silveira a coisa é pessoal, é pessoal. Mas vamos lá. Antes de começarmos esse vídeo, a gente vai aqui para os comentários, ver o primeiro comentário do vídeo aqui, né? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos atualizar aqui a página para começarmos com o primeiro comentário aqui do vídeo. Será que é o seu? Será que é o seu? De quem será? Jocinéia Loyola, ela comentou aqui no vídeo. Não recebi notificação dos seus vídeos hoje. Tá aí, né? Nossa amiga Jocinéia. Lula confessa ter facilitado para que Bolívia tomasse refinarias construídas com dinheiro brasileiro. Gente, para a galera que não está conseguindo receber aí as nossas notificações, prestem atenção. Como a Jocinéia, no caso dela, foi só hoje, né? Então, galera que não está recebendo, faz o seguinte, gente, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, né? Pronto. Para quem não está recebendo as notificações, faz o seguinte, gente, ó. Aqui embaixo, todos os nossos vídeos, embaixo vai ter a opção, aqui embaixo vai ter a opção, o nome, na verdade, Brasil Notícias. Você clica aí, vai entrar na página do nosso canal. Qualquer vídeo que você pegar, você faz isso, nosso, claro. Você clica no Brasil Notícias e vai entrar na página do canal. Do seu lado esquerdo aqui, né? Do seu lado esquerdo, para mim aqui é o esquerdo. Não sei se para você está aparecendo aí, que está no inverso, às vezes, para estar na manhã. Mas, enfim, do lado esquerdo vai ter a aba chamada Vídeos. Você clica nessa aba Vídeos, né? E aí vai estar na sequência todos os vídeos que a gente postou até aquele momento. Então, se você não está recebendo os nossos vídeos, mas quer estar informado pelo canal, escolhe qualquer vídeo nosso. Entra lá, coloca o título Brasil Notícias, vai aparecer um vídeo nosso, você clica nele, entra e faz esse procedimento aí, porque assim você consegue ver. Você pode fazer isso, por exemplo, meio dia, o que foi postado no canal hoje? Aí você para meio dia e olha tudo. Você para lá umas 6, 7 horas da noite, hora de descansar, vou entrar lá agora. Aí você já olha tudo logo direitinho, tá bom? Enfim, agradeço o carinho de vocês e obrigado por estar sempre avisando aí, gente. Vamos à matéria? Bom, a coisa a gente já sabe que relacionada a Silveira e Moraes e o Bob Jefferson, a coisa é pessoal do ministro Alexandre de Moraes. As atuações, as arbitrariedades, né? Aí você vai perguntar, mas por que que agora o alvo é a esposa do Daniel Silveira? O alvo é porque Daniel Silveira utilizou as redes sociais da esposa para falar, para fazer a campanha. E você vê que o negócio é tão absurdo, gente, que as decisões de Moraes não podem atrapalhar o trabalho do Daniel Silveira como parlamentar, né? E ele agora é candidato ao Senado. Resultado dessa história, a atuação de Moraes está justamente, né, atropelando a lei, infringindo a lei. Mas é claro, como nós não temos um Senado, né, propício, ou melhor, seria mais competente, ou talvez é que tivesse qualificação para fazer o papel dele, que é atuar, né, em relação aí ao ministro, né, ou aos ministros, que é quem tem o poder de julgar, de, enfim, né, mas não fazem porque estão todos, uma boa parte envolvida em corrupção, algum rabo preso lá, aí Moraes deita e rola, fica à vontade. Por isso a importância de votar direito agora em 2022. Votar direito. Lembrando hoje, 25 de agosto de 2022. Fica até o finalzinho aí, gente. Que a gente tem mais dois comentários, um desses pode ser o seu. Urgente. Moraes manda bloquear redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. Gente, a coisa já virou uma bagunça. Tudo agora é motivo para bloquear contas bancárias. Quando eu olho isso aqui, gente, eu fico me perguntando a que ponto chegou a banalização da nossa justiça. Nós temos um camarada aí que foi pego com dinheiro na cueca. O cara não tem contas bloqueadas. Olha que coisa interessante. Não tem. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Já pedi aqui. Deu a coisa ali. Pronto. O cara não tem contas bloqueadas. Nós temos aí muitos parlamentares enrolados até o pescoço. Mas não tem contas bloqueadas. Qual o crime de Daniel Silveira, da mulher de Daniel Silveira, que envolve, que compete bloquear contas? Eu estou tentando entender até hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações. Marque a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição do vídeo, você vai encontrar a chave Pix, conta bancária. O nome dessa galera que colabora com a gente. Seja você um patrocinador do canal Brasil Notícias. Vamos à matéria, gente? Ah, a nossa live. Claro, você não pode esquecer. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas. E na nossa live tem um grande diferencial. Você comenta, você participa, de fato. Deixa eu só aqui, gente. Aqui. Pronto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, a STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das redes sociais e das contas bancárias de Paula da Silva Daniel, mulher do deputado federal Daniel Silveira. PTB do Rio de Janeiro e candidata federal pelo PTB do Rio de Janeiro. Então, veja só. A mulher é candidata, precisa das redes sociais para poder fazer a campanha dela e Moraes está interferindo literalmente, né? Literalmente no direito dela. Ou seja, ele está proporcionando a ela um limite que vai afetar propositalmente a campanha dela em contrapartida aos outros candidatos. E candidata a deputada federal pelo PTB do Rio de Janeiro, certo? Também ordenou a Polícia Federal que tome o seu depoimento no prazo de cinco dias. Olha só que coisa, gente. Na decisão, Moraes afirma que ela auxiliou Daniel Silveira a burlar ordens do Supremo. Porque, segundo Moraes, ela publicou em sua rede social vídeo do deputado fazendo ataques a Moraes. Olha aqui o princípio que... Olha aqui, gente, um motivo pelo qual Moraes não podia. Porque Moraes é o alvo da ação. Moraes é o alvo. Ele não poderia, de forma alguma, estar neste caso julgando. Já que, você veja, ele é a vítima. Como é que ele é a vítima e está julgando o caso? Segundo Moraes, ela publicou em sua rede social um vídeo do deputado fazendo ataque a Moraes. Gente, a que ponto chegou a nossa justiça? O ministro também determinou que ela seja proibida de criar novas contas nas redes sociais. Os perfis criados nas redes sociais se revelam como artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses autos, burlando decisão judicial. Assim, a utilização das redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, deve ser restringida, escreveu o ministro, que impôs multa diária de 15 mil reais em caso de descumprimento. Tá aí a matéria. E aí, gente, como é que você julga isso? O ministro é o alvo das críticas, é o julgador e é quem determina contra o seu desafeto. Olha a que ponto chegou a nossa justiça. A que ponto chegou o ministro... E é pra gente olhar pra um ministro assim e dizer assim, cara, esse ministro é o top. Eu não sei do quê. Bom, botão valeu demais. Caso você tenha gostado desse vídeo, uma forma de você colaborar com a gente, e vamos aqui aos comentários, né? Jocineia Loyola, ela escreveu... O Danunes estragou... O Danunes, esse filho tem uma piadinha aqui, né? O Danunes estragou. Pois é. Ex-assessor que acusa de rachadinha, André Jenis, expõe prints como prometedores. Tá aí, né, gente? As conversas, não tem como agora esconder, né? Wellington César, deixa eu ver, acho que esse daqui eu já li esse daqui, hein? Deixa eu ver se eu já li... Ah, já li esse daqui. Bom, gente, um abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Fui!